Hoje eu tô show de bola pra gravar vídeo, viu? Só pra monja, ele tá aqui um pouco, olha que eu tô com uma cadeira, eu tô evoluindo, tamo evoluindo. Ele tá aqui um pouco. Olá pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Não gente, eu acho que eu não falo assim, né? Olá pessoal, como vocês estão? Eu me esqueci no roteiro. Pausa, desgra... Ah, olá pessoal, como vocês estão? Hoje o vídeo vai ser, como vocês viram no título, viram na capa, eu vou fazer... Eu vou, é... Nossa, mãe do céu. Ai, que burro! Hoje eu vou organizar o meu celular e mais um tour, tá? Meu celular tá precisando de uma organizada, precisando de mais pastas, precisando de mais... Mais vida, né? Vou dar mais vida no meu celular hoje. Mas no caso, eu lembrei que eu tenho que instalar um aplicativo pra poder gravar. Então, se você não é inscrito, antes de eu começar o vídeo, eu já vou avisar, eu não gosto de falar essas coisas porque é muito chato, na minha opinião, né? Se inscreve no canal caso você não é inscrito, deixe seu like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Que vocês não gostam, que eu preciso melhorar, porque isso daí vai ser muito bom, tá? Então, gente, começou aqui a gravar a tela. Vocês estão vendo o meu celular? Estão vendo, né? E ele é tudo preto. Tudo preto! A tela inicial dele é a única coisa que não é preta, quando eu ligo ele. Assim, é minha tela de bloqueio. É... Gente, tipo assim, se dane o meu celular, se dane esse vídeo, se você não gostou, o problema é teu. Porque... Nossa, eu não ia pintar no Facebook. Tipo, ele grava, mas aí quando eu paro, ele sai, entendeu? Tipo, não salva o negócio aqui. E aí, qual vai ser? Eu sou o McLovin. Eu vou fazer o... Tau Tour aqui. Gravar no interior, é assim mesmo. Porque eu gosto de deixar ele com uma tela preta. Porque vocês podem testar isso aí, com fundo preto. Esquisem lá, é, fotos, né? Assim, escuras. Fundo coro preto. Coloquem em tela de bloqueio, tela inicial. Ele não come muita bateria. Vou fazer um negócio aqui pra vocês. Aqui ele é tema escuro. Aqui ele é escuro. O WhatsApp, ele é tema escuro. Tá? É tudo escuro. Facebook é escuro. Instagram é escuro. Só o TikTok que eu acho que não. O TikTok é escuro. É, o TikTok é escuro também. Então, tudo é tema escuro. Aconselho muito vocês a colocarem assim. E aqui eu deixo nessas funções. O brilho, às vezes, eu deixo assim. Eu uso ele assim. Agora tá mais alto porque eu tô gravando, né? E eu tô no claro. Tá muito claro. Porque eu não tô enxergando muito... No silencioso. Então, se alguém pedir ajuda, pedir socorro, me ligar... Eu vou ver só no outro dia. Aqui, aplicativos de edição. Aqui... Nossa, agora que eu vi. Tá, eu tenho o Capcode, o Kine Master, o YouTube Studio, o Pixar, o... Dei gravar a tela que eu baixei agora. Meus jogos. Free Fire tá aí só por... Por tá mesmo. Instagram, Story, pra baixar os Stories no Instagram. Facebook. E aqui tem as paradas do Samsung. Aqui, né? Essas coisaradas todas. Samsung Notes. Que eu anoto... Nossa, muita coisa aqui, gente. YouTube. Todos os temas de vídeo que eu vou gravar. Aí eu deixo tudo organizadinho e vou gravando por ordem. Que aqui, no caso, tá na vez. Tentando ser produtiva. Mas eu preferi ir organizando o meu celular. Descrição do YouTube. Aqui tá o último vídeo que eu postei. Que era o PecasTag. A rotina saudável. Eu não sigo isso daqui, tá? Tá aí só por... Ocupar espaço. É... Negócio de guardar dinheiro. Aleatórios. Tem nomes de filme. Tem negócio de outros países. Tem... Nossa, tem nomes de música. Tem frases. Nomes de TikTok. Glow Up. Que isso aqui é privado. Isso aqui é um... Você acha que é um Glow Up normal, mas não, gente. Twitter. Temas também. Tem que gravar. Até hoje não gravei. Como será que é a garota? Que vai ser um vídeo que eu vou gravar no canal. Rotina de uma milionária, tá? Que eu vou seguir a rotina de uma milionária aqui no canal também. Carreira. YouTube Minicraft, tá? Que era... Me engravar. A gente... Não tá até aqui na descrição. Por favor, se inscrevam lá. Eu não posto nada lá, mas se inscrevam lá. Senha e-mail. Canadá. É um bagulho de Canadá. Começaram um livro, mas a gente não começou um livro. Séries, tá? Séries que eu assisto. E eu marco aqui. Se vocês quiserem assistir, ó. Podem assistir essas séries. E loteria. Pra mim jogar na loteria. Eu fiquei até rouca depois de gravar esse vídeo. Mas eu espero que tenha ficado bom. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se a gente não chegou... Não chegou. Se a gente não chegou aos 500 inscritos, vamos chegar. Tá? Ai, ai, que louco. E aí E aí E aí E como que eu fiz um jogo aqui?